Hoje é um dia de celebração, celebração dos 25 anos de uma agência que nasceu não para ser bonita, não para ser grande, mas uma agência para servir e ser útil. Assim foi a sua gênese e dotada de uma visão federativa, uma agência plural, plural na sua formação, na origem das suas pessoas e na capacitação das suas pessoas, para cumprir uma missão que, como nenhuma outra agência, tem a sua missão consagrada no decreto, no decreto 2335 do ano de 97. E é nesse sentido que a ANEL surgiu para romper os paradigmas burocráticos do serviço público. A ANEL tem uma estrutura departamentalizada, não, uma estrutura horizontal, só com dois níveis hierárquicos e dotado, portanto, de uma postura, uma orientação de compartilhamento de visões, uma agregação de áreas que se dediquem a um determinado tema e se faça com isso uma visão a mais abrangente e a mais profunda possível, passando por técnicas e mecanismos importantes, como a tomada de subsídios, que foi o aprimoramento, passando pelas consultas e audiências públicas, enfim, respeitando esses princípios da democracia, da transparência, do compartilhamento dos valores e das propostas e dos regulamentos. Essa é a ANEL que inspirou e que foi transformadora na formação e na expansão do setor elétrico brasileiro, para servir de paradigma importante, não só em benefício dos consumidores e dos usuários do setor elétrico, mas também para os investidores e para toda a sociedade brasileira. A ANEL não é um fim em si mesmo, quem está lá, quem aí está, não trabalha para si, mas trabalha por uma causa muito nova contida na sua missão, que é contribuir para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. A ANEL, considerada lá pela OCDE, é uma agência reguladora de nível internacional, uma agência de referência internacional. E isso é feito pelo trabalho, pela dedicação dos que aí estão e daqueles que aí estiveram. e que terá prosseguimento e aperfeiçoamento para aqueles outros que também se juntarão aos que aqui estão. Aí estão a ANEL no cumprimento dessa nobre missão. Foram instituídos diversos instrumentos de gestão relevantes, como as reuniões deliberativas públicas. Imagina, uma pérdula da transparência e rompemos com paradigmas burocráticos do serviço público, praticando diálogos cada vez mais intensos com os diversos agentes, discutindo com os que interessam. Imagina como seria sem graça discutir um determinado tema, alguns de alta complexidade, se não fosse diretamente com os interessados, é isso que enriquece. E como regulador, vivendo essas experiências, se cresce em vários sentidos. Se cresce como pessoa, se cresce como profissional e se cresce como um agente público na transformação e melhoria e na sustentabilidade do setor elétrico brasileiro. Cabe ao regulador a sua discricionariedade técnica e, para isso, o requisito de estar muito bem basado na capacitação da sua equipe, não descuidar desse ponto de estar cada vez mais desenvolvendo a competência e o treinamento e a capacitação da equipe técnica da ANEL. Nós queríamos uma agência plural, com várias capacitações profissionais, mas, sobretudo, pessoas dotadas de um elevado senso público.